Música Foi mal, foi mal Música 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 Talvez um pouco Programa o movimento Traduz um pouco da nossa inquietação Eu sou um álbum em 2015 Com Bala Klava Records Desde então a gente não parou de compor Tem um conceito Que é o movimento Mas você tá imerso em alguma coisa Você tenta se movimentar Mas você se sente preso Música agreementando o risco de mergulhar Trabalhar com arte com sensações, implica nesse mergulho também, e já essa busca dos nossos próprios significados e interpretações para as coisas, mas ela está aberta a diferentes outras interpretações. Eu acredito que um som de banda instrumental é um pouco assim, né? Acaba a tita ganhando por uma parte que você não sabe o que vai acontecer. Tem uma questão artesanal, assim, de criação, mas a gente também precisou expandir um pouco, né? E foi buscar alguns lugares de referência para a gente crescer, né? Eu acho que uma das coisas legais que a gente gravou no Estúdio Alroja, né? Foi uma experiência super legal para a gente, um lugar de referência com o Fernando Sanches. Mas a mixagem é do Felipe Julián, que pode ser um de longa data também. Mas agora a gente precisa realmente materializar a finalização do disco, né? Que é o processo da mixagem, da masterização, da prensagem e da arte, né? E o financiamento coletivo abre essa oportunidade maravilhosa. É o que dá as mãos, né? É todo mundo junto, assim, cada um que consegue ali fazer as coisas caminharem, né? A ideia é a gente oferecer recompensas legais para a galera também. Para a galera, além de se sentir parte do processo, também tenha materiais e experiências diferentes, né? Desde um show audiovisual nosso, que é a experiência máxima, né? Até workshops. Nosso querido amigo aqui também é um artista multimídia e escreveu um livro. Um livro desse daqui, o Malos. Um grande exercício de exploração de significados. Postal, eco bag, camiseta, artes, né? Tem uns kits que são muito legais para dar de presente. E até coisas que a gente está produzindo especialmente para a campanha, né? Como é o caso de uma cerveja, da cervejaria Otin, que é do Eduardo, né? Eu cheguei na conclusão de fazer um acesso ao IPA, né? Que é uma cerveja desse tipo que a gente está bebendo agora. Que é uma IPA mais equilibrada, né? Prazer trazer para dentro dessa nossa jornada Amigos, criadores tão incríveis, né? Que fazem coisas tão diversas. Convidar todo mundo a ajudar a gente a finalizar e lançar o disco E experimentar as recompensas também, né? Que tem várias coisas diferentes. E daí é super acessível, né? Sei lá, pensa que vocês estão ajudando a arte no Brasil Tempos de loucura e resistência, né?